Epa, e aí meus chapas, tudo beleza? Elite Clássicos, eu sou aqui de volta então com Mega Man Legends. É meus amigos, vamos ter tarefas pra fazer aqui, dar uma recarregada e vamos pra Erie do Room. Eu não sei se eu fiz item development no vídeo anterior, nem lembro, mas deixa eu tentar aqui alguma coisa. Não tem nada, né? É, então eu já fiz tudo, já equipei tudo que eu queria. Aqui vamos ter algumas batalhas aéreas, é, vai ser interessante contra os piratas, então vamos lá. Tem coisa pra fazer aqui. Não, pera, o que eu tô fazendo aqui? Eu esqueci de pedir pra Aurora descer com a nave, nossa, como eu sou burro. Erro meu, falha no engano. Pra mim eu já tinha descido, é, mas no momento que eu descer a nave vai rolar o combate com os piratas, é. Tem isso também, voltar para a floresta. Sim, vamos voltar pra Cardam Forest. Ok, Mega Man, hold on. Lift off! E aí, vamos lá. E aí? Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. 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 Casett ericular. Ok, Mega Man, agora é o nosso turno. Pegue seus pontos fracos, um por um. Ok, é a nossa vez de brilhar. Vamos atacar a nave, né? Eu ia falar navio. Nos pontos fracos. Os anelos estão no lado e os anelos estão no seu lado. Eles têm tempo de lutar ou dançar. Não tem tempo de lutar ou dançar. É isso, Mega Man! Está funcionando! Peguei-se! Chico, há um fogo na mão também! Eu estou pegando tudo! O que? Os anelos, o que você acha que vocês estão fazendo? Knocka-a-a do céu! Não! Outro golpe? Que tipo de poder de fogo estão passando naquele pequeno navio? Não! 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 Mega Man, isso é um problema. Isso tem que ser ele. Missão completa! Mega Man, se nós não se preocuparmos, nós vamos ter uma explosão. Nós temos que sair daqui. Um, certo. Você não pensou que poderíamos cuidar de nós tão facilmente, você? Mas eles ainda conseguem me pegar. Eu não posso mover meu armão. É a importância de você, Tron. Pegá-lo! Deixe-a para mim, Teasel. Ele está indo muito longe esta vez. Não há mais de jogar em torno. Eu vou mostrar-lhes! Ok, bora lá. Uh, 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 uh. Não estou conseguindo mexer o Mega Man, por quê? Uh-oh. Você está fazendo o Mega Man, por quê? Tá, esse Chef é um dos mais difíceis do jogo. Na minha opinião, ele é o mais difícil. Vamos lá, eu tenho alguns métodos para matar ele. Quanto maior o seu poder de fogo, melhor. Rapid também é bom. Range também. Tudo é bom, minha filha, pela verdade. O ruim é que eu perco ele muito fácil de vista. O ruim é que eu perco ele muito fácil de vista. Eu preciso de mais Range para alcançar ele. Uh. 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 Não está alcançando, peraí, eu preciso aumentar o alcance um pouco. Pô, Range está pequenininha. Uba, bateria. É, tira essa energia aqui, vamos botar Sniper Scope, então. E mais o que? Omni Units. O que é melhor? Ranger ou Rapid? Rapid vai ser melhor. Do que Energy. Ok. Eu só consigo dar 3 cheirinhos a pena. Nem que agora... Ow! Corre, Mega Man. Não podemos pegar muito mais disso. Ow! Quando você está bem na beiradinha, é bem mais tranquilo. E não existe risco de você cair embaixo. Uma parede dos VZ. O Flutter está quase morrendo também. Metade da vida. Aí, ganhei. Ow! Pff! Ha ha! Ai, ai, ai. Eu... Desculpa, Teasel. Eu perdi. Desculpa, meus olhos. Não se preocupe. Você é uma cabeça verwenda. Tron. Eu acabei de ter. Temos provado o nosso melhor. Mas Às vezes, o seu melhor não é nada bom. Nós perdemos. E riqueza. E riqueza. É o nosso. Eles foram ejectados, não eles? Não acho que não. Talvez... Talvez nós devemos ter feito mais fácil em eles. Talvez... Parece que o portão principal finalmente abriu. Eu tenho certeza que as respostas para todas as nossas questões... Podem ser encontradas lá dentro. Eu aposto que você mal pode esperar para entrar lá, não é? Você vai dar uma olhada nesse instante? Sim. Foi o que eu imaginei. Você não consegue resistir uma isca para explorar as ruínas, não é? Agora é só a chance de mostrar que você merece a sua licença de classe A. Boa sorte. Tenha cuidado. O que você acha que está fazendo? Ops. Sai daqui agora! Ops. 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 Okay, Ro. Vamos conversar. Ops. Os Państ skill várias. Estão quase sendo resolvidas agora, não é? Vamos para a RD. Vamos. Item development. Vamos ver se nós conseguimos alguma coisa. Não, claro que não, né? Eu só lutei contra as boneheads. Eu não explorei nada. Ai, burrice. Vamos para o suporte, cara Ahn, leva a gente Para Vixe, agora Downtown, vai Quero dar uma olhada nas lojas Ver o que tá sendo vendido, sabe Ainda preciso comprar uma armadura melhor Para o Mega Man Mas eu acho que custa mais de 120 mil Eu não tenho esse dinheiro todo Ah, mas eu vou ter Tinha um cara aqui procurando pela esposa dele Eu ia dizer que algo está acontecendo Na Cidade Velha É, eu vou pra lá A Cidade Velha, bom, é literalmente uma cidade Quê? Eu nem, eu nem vi o que ele tava falando ali Ah, whatever Vamos ver Itens É, 120 mil Defensa e estilo Eu vou comprar tudo isso Eu já deveria ter comprado há muito mais tempo Olha só esses itens Blaster e Unity Ataque mais 2 Energy mais 3 Ah, pô Isso aqui seria bom, mano Sniper Unity NG2 Range mais 3 Omega Ah, refill Já tá cheio Ah, então Eu não vou gastar nada por enquanto Eu vou Economizar para eu comprar os melhores upgrades Em breve eu vou fazer isso Tinha um cara aqui procurando pela esposa dele Não sei se esse cara... Aqui Ah, minha esposa deu um passeio e ainda não voltou Eu espero que ela esteja bem Eu quero dizer, na condição dela Se alguma coisa acontecer É, ela está grávida a esposa dele Vamos ver Eu sei onde ela está Vamos fazer algumas side Algumas side quests então Pegar isso aqui É mais próximo Isso aí A gente economiza mó Tempo, né Fazendo isso Ah, tem gatos aqui Ok Vamos para cá então Para Closer Woods Na verdade não para Closer Woods Mas sim aqui Aqui ela está aqui Ela está passando mal Eu vim aqui para tomar um ar fresco E olhar o cenário Mas meu estômago Ah, está doendo O que fazer? Leve ela para o hospital Ana Você está bem? Está aí agora Ahn Eu acho que eu tenho que sair aqui E depois voltar Vamos ver o que acontece Deixa eu ver Aquele aqui Você é aquele que me ajudou Ana, não é? Muito obrigado Aqui Pegue isso como um agradecimento Sunlight Sunlight Luz do sol Uma lâmpada Para Rol Ok Vou falar nisso Eu tinha um antiquo bell, né Vamos entregar para a curadora do museu Sempre me amarrei em escadas espirais Hum Hum Isso é um catalógico Eles estão encontrados apenas nessa isla Ninguém sabe o que eles estão usados É ok se eu coloquei isso no display? Muito obrigado Eu acredito que há muitas pessoas que vão vir para ver isso Ah, ok Pô, abaixei o volume demais Eu estou só manipulando o áudio enquanto os personagens falam ou não Porque as vozes deles são muito baixas Chifre gigante Livro antigo Eu acho que todos esses itens é para o museu Vamos ver Isso é um encontro que você conseguiu lá É chamado de um grande horn Talvez você já viu algumas pessoas ricas na TV Com essas no display em suas casas Eles são muito valem Você me deixe colocar aqui no display, por favor Obrigado Muito obrigado Eu acho que há muitas pessoas que vão vir para ver isso Você é um diga, certo? Se você achar algo interessante em uma de suas digas Traga aqui e me mostre Eu vou avaliar para você E se é realmente legal Eu vou colocar aqui no display Ok, nada de interessante mais Vamos descer Esse livro antigo Ele vai ser usado eventualmente Eu acho que o nosso próximo objetivo é ir para o Main Gate Ele é a última dungeon Mas quem disse que a gente vai zerar agora? Porque a gente vai ter que fazer duas ou três visitas lá Para a gente poder zerar o jogo E... é Tá, então para onde a gente vai? Ahn... Entra aí Eu acho que a gente já pode ir, né? Para a cidade velha É, eu vou se atrap... quase Ai, ai Ou melhor, eu posso ir Na base dos meninos lá Ver se eles terminaram de construir lá Consertar Entreguei alguns itens para eles Não sei se vocês lembram E eu não esqueci disso Vamos lá Me leva até... City Hall É o mais próximo Né? Do local Ah, ok E é, baby Estou armado E perigoso Vamos para cá Tá diferente aqui, hein? Eu acho Eles ainda não terminaram O que você acha? Terminaram sim Está ficando... Está chegando lá, não é? Isso me lembra de uma coisa Tem algo mais que... Precisamos que você pegue Acho que você pode encontrar um serrote Ahn... Boa sorte Um serrote Eu tinha esquecido disso Eu não tinha pego um serrote? Eu não lembrava disso Bom, com certeza não, mas... Enfim, coisas que acontecem Pra mim, eu já tinha feito isso Tá, vamos falar com o construtor Aqui na frente do banco Ah, o serrote Me desculpa Eu joguei o meu fora Eu acho Que estava quando... Eu estava fazendo um trabalho em down-down Ok, então vamos pra lá Vou tocar as latas de lixo de lá É muito esquisito Eu tenho quase certeza que eu fiz isso Mas, enfim Se eu não fiz Se não está acontecendo É porque eu não fiz, né? Coisas que acontece Será que está aqui? Não Aqui talvez O serrote Ah Uma outra coisa que eu esqueci de pegar É o Bloomberg's Parts Eu acho que eu não peguei Aqui, ó Ele aparece aqui depois Bloomberg's são aqueles três robôs Que a gente enfrentou aqui Logo no começo do jogo Aqueles tanques de guerra, né? O vermelho, o azul O amarelo Eu acho que dá pra fazer o quê? Uma metralhadora com isso? Não tenho certeza Bro, vamos fazer item development Vamos lá O Bloomberg's Parts foi usado pra fazer Machine Buster Especial, Apple Arma especial, é Tem uma alta taxa de fogo Infelizmente não é Grande Em termos de Poder de fogo É Uma metralhadorazinha bem fraquinha Então tá Tal que Não Tenho nada mais pra fazer com ela Me leve pra City Hall Vou entregar a serra pros meninos Eu já devia ter feito isso antes Mas não tem problema não Eventualmente a gente chegar lá A gente sempre aproveita pra fazer mais sidequests Entre uma missão ou outra, né? Vamos lá Dessa vez Sem atrapalhadas Aí depois disso vai levar um tempo Eu sei que eles vão Aumentar ainda mais Esse tamanho dessa casinha A gente fizeram até uma rampinha aqui Ficou legal Tá ficando legal Esse Esse clubinho deles aí Ei, você que é um serrote Boa É Muito Bom trabalho, né? Ok, deixa o resto conosco Vamos Arrumar esse lugar Que você nem vai reconhecer Volte e dê uma olhada depois Ok Eles vão me pedir mais uma coisa Depois Eu sei que eu vou ganhar um prêmio Por estar fazendo isso É, com certeza eu vou Tem mais uma sidequests Que eu possa fazer rapidinho Pra fechar o vídeo Sabe que eu não lembro? É que eu não tô lembrado De nenhuma sidequests assim Curtinha Além desses meninos Bom Deixa eu falar com a Amélia Eu não acho que ela vai oferecer nada em troca Ah, assim Das doações que eu tô fazendo Eu não sei se vai ter mais coisas Mas eu tô meio em dúvida Olha só quem tá aqui O Paprika É o nome do cachorro Quero brincar na fonte também Pô, o cachorro que fala Tá ligado Ou vai ver O que ele queria dizer Mas existem muitos mistérios Acerca do Mega Man Por exemplo Por exemplo O fato dele entender O que estava escrito lá Naquelas ruínas Que eu tava no interior Bete Por exemplo Isso é um grande mistério Eu já entrei nessa biblioteca Não tem nenhuma missão aqui Nem nada pra eu fazer O jeito é a gente ir pra cidade velha mesmo E dar prosseguimento aqui no próximo vídeo Aproveitar pra adotar alguns gatos É Aqui tem uns cachorros que Não, aqui não é cidade velha Aqui é uptown Aqui é cidade alta, né É do outro lado É o lado leste Não o oeste É aqui é Aqui tem uns cachorros Que eles vão Tentar te morder Você pode dar uma habitude neles Ou fugir Letra N Pô, aqui não tem nada de interessante Ah, tem um personagem Que é interessante De conversar aqui em cima Se eu não me engano Eu não sei se é agora Vamos ver Tem uma usina, né Eu vi um fantasma na cidade velha Era um fantasma de um Garotinho É realmente assustador De uma garotinha Sei lá What? Eu ouço estranhas vozes Quando eu estou andando Na cidade velha Eu ouço vozes de crianças Vindo da Fábrica abandonada É, eu sei o que é isso Mas não é fantasma coisa nenhuma Tá, a cidade velha não tem nada pra você fazer Todas as portas estão trocadas Não tem item pra você pegar A gente está procurando a entrada pro main gate Aqui, ó O carro pode levar a gente pra cá, né? Agora que eu parei pra pensar nisso Eu acho que pode Ei Vamos ver se eu consigo adotar um gato Tem um desses gatinhos Que eu posso levar pra casa Ah, o main gate está aberto Antes ele estaria fechado Por isso que eu não vim aqui Porque eu não tinha nada Além de Adotar gatos Gato Miau É, esse é o gato Leve pra casa Ok Quando você estiver no flutter Você joga ele lá Olha pra isso O portão principal abriu E tem uma porta lá Você vai entrar? É Vamos ver se a Row vem até aqui Sim, ela vem Nossa Que coisa Eu vim aqui a pé Pois bem, meus queridos Então eu vou finalizando Este vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Meu canal vai estar aí na descrição Quem quiser lá dar uma passada Eu agradeço desde já, beleza? Então a gente se vê numa próxima oportunidade E até mais Tchau, tchau Falou! Tchau, tchau Tchau Tchau